Terra mágica da prosperidade, do dinheiro, do amor, da alegria. Venha morar aqui. Vamos fazer a simpatia? Vamos morar aqui? Então, você vai conseguir correntes douradas, simbolizando ouro. E notinhas de brincadeira. Dinheiro, dinheiro. E pessoas felizes. Rei, rainha, felizes, felizes. Muito bem vestidos. Imagens aí de criancinhas, tá? E vai também conseguir uma foto sua. E vai colocá-la no meio de um castelo, com muitas notas. Sim? Olha, a simpatia é esta. A terra mágica. Só que tem um detalhe. Para entrar esta terra mágica, você precisa de um código. E o código é. É este que eu vou passar para você. Pensar positivo. Isso. Anota aí. Pensar positivo. Para morar aqui, nessa terra mágica do dinheiro. Pensar positivo. Sentir-se rico. Falar só do que você quer. das coisas que você quer. Dos seus sonhos. É. Deixar de assistir notícias catastróficas. Substituir o seu tempo. Por bons livros, bons vídeos. Isto. E até mesmo historinhas de criança, que é mundo mágico. Né? Isto. Este é o código que você precisa acessar para você morar na terra mágica. Do dinheiro, da prosperidade, do amor, da saúde, da alegria. Há espaço para você, viu? Há espaço para você. Se eu fosse você, eu me mudaria urgentemente para essa terra fértil, mágica, da prosperidade. Fica aí o convite, tá? Ainda tem vaga, tá bom? E você é nosso convidado especial. Mas, olha, assista de novo esse vídeo. Vai pausando. Anote o que eu falei. E pratique, viu? Pratique porque é verdadeiro, viu? É assim que funciona. Obrigada por você curtir. Por você compartilhar. E por você também divulgar. Muito, 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 muito obrigada. Você está num canal de luz, das altas hierarquias espirituais, a serviço do bem, da alegria e da prosperidade. Luzes. Luzes. Vamos lá.